Olá, boa noite! Boa noite pra você que está acompanhando a Lagoa TV, noite de quarta-feira, 2 de setembro, e a gente vem trazendo pra você as informações atualizadas da área da segurança pública. As últimas horas, tanto em Lagoa Vermelha quanto na nossa região, foram tranquilas. No nosso município, a Brigada Militar, em ação de patrulhamento, acabou prendendo um homem de 38 anos. Segundo as informações, a Brigada foi atender uma ocorrência no bairro Gaúcha, sendo que, ao chegar no local, acabou encontrando o possível autor. Em revista, foi localizado com ele uma porção de maconha que foi apreendida. Já em consulta ao sistema, informatizado da polícia, constatado que contra esse homem, havia um mandado de prisão expedido pela comarca do nosso município. Diante desse fato, foi dado voz de prisão e ele foi encaminhado à área judiciária de Lagoa Vermelha, após recolhido ao presídio estadual de Passo Fundo. Nos demais órgãos da segurança pública, as últimas horas foram relativamente tranquilas. E esperamos que elas sejam assim também nas próximas horas. Mas amanhã, às nove da manhã, a gente retorna na Rádio Lagoa FM e, a partir das sete da noite, aqui mesmo, no Telejornal da Lagoa TV. Uma excelente noite a todos, um bom descanso e até amanhã.